A Lonação, nesta quarta começa o mata-mata da Libertadores, Tolima e Flamengo, primeiro jogo das oitavas de final, às nove e meia da noite, a transmissão em áudio desse jogão, mais duas horas antes, o time da Flá TV já estará em campo aqui no Brasil e na Colômbia, com muita informação e análise. Tolima e Flamengo, quarta, 29 de junho, às sete e meia da noite. Libertadores, com transmissão rubro-negra, só aqui na Flá TV e na Flá TV+. O que você lembra dessa campanha do Brasileirão? Que está completando 30 anos. 30 anos é o mês que vem. Dois tempos na mesma competição, duas maneiras de jogar, duas maneiras de decidir, o desempenho, melhor falando. A equipe iniciou a competição não muito bem, oscilando bastante e depois ela foi crescendo, foi adquirindo aquele espírito de vitória novamente. Ela foi encorpando e conseguiu entrar na fase de classificação, na fase decisiva. Então ficou bem distinto mesmo, o início com a chegada, ali nos jogos finais. E o que explica isso? Porque a qualidade do grupo já era a mesma no início, já era grande. São 27 jogos, 12 vitórias, 8 empates e 7 derrotas nessa campanha. Pois é, o número de derrotas é um número até elevado, né? Para um time que... Mas por essa fase inicial. Por ser, ter sido campeão, né? Não é normal, né? Por isso mesmo. Eu acho que assim, foi até virar a chave e voltar a ter o... Focar mais na competição. Não é comprometimento, a palavra não é essa não. É focar mais e de repente as pessoas resolveram um pouco mais a sua vida, né? Todo mundo tem a sua maneira de agir, de ser, né? Os seus problemas e tal. E conseguimos reequilibrar, né? A vida de cada um, devemos ver. E focar mais, criar apenas uma linha, uma força, né? Não dividimos. E foi isso, deu tempo para isso, né? Mesmo tendo, de repente, alguns resultados que também colaboraram conosco. Mas a equipe, ela passou a apresentar um futebol de qualidade, né? Eu sei que foi questionado por parte da imprensa, né? A rivalidade também da imprensa, de outros estados, né? Mas a conquista nossa foi dentro de campo mesmo. Totalmente. Não teve nada, zero de ajuda extra, nada disso assim. Foi totalmente ali dentro mesmo. Tanto que bateu os adversários. Bateu o São Paulo. Bateu o Vasco. Bateu o Botafogo na final, como a gente está vendo aí. Mengão é um terror. Ronaldo dos esportes. Banho de bola no fogo, deixa Fla perto do Penta. Esse é o primeiro jogo, né? É. Um resultado surpreendente, né? A gente sabia que o Botafogo tinha uma equipe preparadíssima para o título, para ser campeão. Tanto é que acabou a competição com seis ou sete pontos à frente do segundo colocado. Números de pontos corridos. E era bem favorito. Porque o Botafogo chegou a fazer jogos belíssimos fora de casa, arrancando resultados assim que a gente não esperava. E só que no mata-mata tudo muda, né? Você vai subindo um degrau, o cara degrau ali buscando, superando o adversário até chegar à final. E quando chega na final, tudo muda. Até o nível de ansiedade, né? Eu praticamente já conhecia praticamente todo o time do Botafogo, né? Com algumas contratações de última hora que o senhor Emil fez. E amigos, né? Meus amigos estavam do outro lado também. É que você não deixa de ser amigo. Não, não. Lá em campo é outra coisa. Sim. Eu consegui separar porque isso não é muito simples, não, tá? Você criar, assim, ó, fecha essa porta, vou abrir outra. E o meu relacionamento é tudo aqui. Eu mantive contato com eles, com alguns deles, após a vitória, após a conquista. Eu fui até a casa de um deles, que é muito meu amigo, eu posso até revelar um. O Carlos Alberto Santos, né? A gente boa pra caralho. A gente praticamente ia pro treino todos os dias juntos, né? A gente ia pra faculdade também, revezava os carros e tal. A gente tava sempre juntos, né? Então não era o Gaúcho e o Renato Gaúcho, só o... É, não teve churrasco, né? Em sua defesa. Eu acho que eu, como zagueiro, não faria isso, né? Mas os caras são atacantes, é tudo mais engraçado pra eles, né? Tudo é permitido, né? E aí eu falei com o Carlos, assim, e falei, não, cara, isso é a vida, é bola, é isso mesmo e tal, né? Porque você cria o clima do jogo, aquela tensão no jogo. Eu defendia a minha camisa, eu defendia a dele, né? Tinha o Valdeir, o The Flash, o Carlos Alberto Dias. Então eu conhecia muito bem o estilo de jogo deles, né? Você quer falar agora, isso não foi bom pro Flamengo, não? Ter você ali que conhecia a forma dos caras jogarem? Tinha alguém que era do Flamengo lá no Botafogo? Hum, eu... Acho que não, né? Acho que não, acho que não. Que depois, acho que quem foi pra lá, não sei se foi o Bugica. É, Bugica foi. Foi pra lá e tal, mas acho que não. Assim, sem filtro, vamos dizer sem filtro, sim, foi bom pro Flamengo, sim. Porque eu conhecia bem, falei com o Carlinhos, conheci as características individual mesmo desse pessoal, principalmente mais à frente. O Chicão eu conheci da época que ele jogou na Ponte Preta, eu joguei no Guarani, enfim, o Piquete eu conhecia também, o Valberto todo mundo conhecia, esse pessoal aí da frente, o Renato Gaúcho, bom, todo mundo sabia também do estilo, mas assim, a particularidade do Dias, do Santos, do Volteir, do Voldeir, da Flecha... Ah, e você falou o nome, desculpa te derrubir, Renato Gaúcho, era do Flamengo que tava no Botafogo. Exatamente, isso aí. colocado, mas continua. É que, então, é isso, eu acho que nas minhas, nos meus pitacos, né, com o Carlinhos, falando sobre como anular esse tipo de jogada e característica do Dias e do Valdeir, eles tinham uma jogada ensaiada entre eles, né, com o Carlos Alberto Santos, a gente já me posicionei com o Idemar, criamos uma estratégia defensiva ali pra anular esse tipo de jogada. É, e é isso, né, um sistema defensivo, né, a importância do Idemar pra esse time era muito grande também. E a liberação do Piá, né, criamos uma ideia pra que ele pudesse estar mais ativo ali na frente. no último terço, ele atacou muito, atacou muito, fazia muita ultrapassagem. E muitas assistências, né, cruzava muito bem. Perfeito, o cruzamento dele é um passe, assim, com as mãos, assim, perfeição. É, tem, tanto que tem, contra o Botafogo, uma dele. E, tem, tanto que 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 tem, tanto Obrigado.